Fala galera, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho, ontem passamos por um momento de susto, mas graças a Deus estou bem, foi mais um susto mesmo, graças a Deus. Eu queria agradecer muito ao Departamento Médico do Corinthians, a todas as pessoas que me ajudaram, foram o mais rápido possível para me trazer aqui para o hospital, mas hoje eu já me encontro bem, graças a Deus que estou dos exames, estou bem, não tive nenhum problema, espero o mais rápido possível estar de volta aos treinos, ao trabalho, a vida normal. Queria agradecer a todas as mensagens de carinho de todas as pessoas, de uma forma ou outra que tentaram deixar suas vibrações positivas, mensagem, orações, o meu muito obrigado, se Deus quiser, logo logo vou estar de volta e apto aos treinos, um grande abraço. Tchau, tchau.